Bem-vindos a mais uma aula da nossa série de Shemot, Êxodo, aulas número 16. Então, quem gostar, já curta, compartilha, se inscreva no canal, vire membro, é todo pacote, né? Façam perguntas também. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Mas eu sempre respondo, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Vamos lá. Bom, a gente, na aula passada, estava falando, então, sobre as características para ser um profeta. A gente está no capítulo 3, a gente está no versículo 1, e a gente viu que Moshe era pastor, e a gente desenvolveu através do pastor o que Moshe, quais eram as características de Moshe, o que os nossos sábios falam sobre as características para ser um profeta, e o que Moshe, na época, deveria ter ou não, quais são as características, seria compartilhável ou não. A gente viu a distinção entre a profecia de Moshe para a profecia de todos os outros profetas, ou seja, como a gente falou da profecia perfeita, da profecia imperfeita, o Malabim, ele resume como Moshe sabe enquanto os outros veem, né? Então, enquanto os outros profetas estão vendo, ou numa visão, ou no sonho, o Moshe, ele sabe. Os outros é através da força imaginativa, e o Moshe é da força da razão, da capacidade, né? Da faculdade, da racional. E a gente viu, então, resumindo que o profeta, ele precisa ser, a gente viu, rico, inteligente e forte, e a gente desenvolveu o que se Moshe tinha ou não, a gente viu que a riqueza é para ser importante, né? Para o que Deus falar, que é para uma importância para os outros serem ouvidos. E também a gente viu... Ah, tem que ser youtuber, né? Exatamente. E a gente viu também que tem que ter a característica, então, em ter um raciocínio bom, uma força imaginativa boa, tem que ser corajoso para falar para o rei, né? O que Deus mandar. Porque se Deus vai falar com alguém uma profecia, é porque as pessoas normalmente não chegariam àquela resposta, né? Então, toda profecia é revolucionária. E tudo que é revolucionário, né? Que é alguma coisa, assim, que é contra a concepção das pessoas, é algo que as pessoas, principalmente coisas políticas e tal, não vão encarar. A população, né? Ou até a liderança não vai encarar de bem, assim, com bons olhos em primeiro momento. Porque é um choque. O que? Você está falando que tudo que a gente está fazendo está errado? Ou que a minha estratégia é ruim? A minha ideologia? Que eu estou desvirtuado? Que eu estou faltando valores e tal? É, exatamente isso. Então, o profeta sempre é o que incomoda, né? As pessoas, as estruturas políticas e tudo mais, sociais. A gente viu, então, que tem que ser corajoso e também ter uma boa intuição. Não, uma intuição boa são os valores, as características, então, que a gente falou aula passada, mais ou menos, resumindo. E a gente viu, então, que Moshe, então, ele era pastor e, nisso, ele podia refletir sobre a vida e melhorar suas capacidades, até que ele chegou até a profecia. A gente viu que ele estava para o rebanho justamente porque ele queria, ou fugindo do faraó, ou então que ele queria ir depois do deserto, né? Ou seja, um lugar bom de paz ter para o rebanho e sem acabar pegando posses que não são deles e de outras propriedades. No final, se a gente pensar, a primeira opinião que eu dei lá passada é que a Durasha, que fala que Moshe não queria roubar, ah, então, ele ia para o deserto. E a gente falou, ah, mas aí precisa ir para o deserto para isso? No final, com o que a gente explicou do Shadal e de outros comentaristas, fica claro que, na verdade, esse Midrash, quando fala deserto, não certamente ele é para o deserto, ele é para um lugar que não tem propriedade. Então, o deserto é um lugar que não é propriedade privada de alguém, que pode ser uso público. Então, o Midrash já fala assim, que Moshe ia para o deserto, ou seja, ia para um lugar de propriedade pública, porque ele queria fugir do roubo. E não queria roubar numa propriedade privada. E não necessariamente que ele ia para o deserto, que é quente, né? De acordo com essa opinião. Mas, de qualquer forma, mesmo que estava no deserto e tal, para fugir, tudo que a gente falou, no final ele chegou no Monte Sinai, que seria um lugar de paz, um lugar adequado para o rebanho. E lá ele vai ver a sarça ardente. E a gente viu do Itró, isso a gente falou um pouco menos, que é o seguinte, o Itró, ele era o sacerdote, a gente falou, o rotnó, ou seja, o sogro de Moshe, o Kuen Midian, o sacerdote de Midian. Então, por que Moshe estava sendo o pastor do rebanho do Itró? Porque se Itró é um sacerdote, ele tem vários trabalhadores, vários funcionários, até na época escravos, que poderiam trabalhar para o Itró. E não precisava, o genro dele, alguém importante, a princípio, que eles estudavam juntos, né? A gente já falou umas duas aulas atrás, ou três, do que o Rava Bravanelo fala sobre o Midrash, que Moshe achou o cajado no pomarra de Itró, que quer dizer que os dois juntos, eles conseguiram refletir sobre Deus e elevar consciência em relação a Deus e as características um do outro. Por isso que fala que Moshe, ele sentou em Midian, que ele estava achando uma nação propícia, né? Que poderia melhorar a sociedade, e sentou depois na casa de Itró, né? E casou com a... E sentou no BR, ou seja, para casar, e casou com a Tseporá, filha do Itró. Porque ele viu na família de Itró alguém propício para... para se desenvolver e também conseguir melhorar o mundo, né? Aproximar o mundo de Deus, né? E o Deus no mundo, de alguma forma, assim. Então, não é à toa. Então, o Itró, que ele era o sacerdote de Midian, na princípio, é um idólatra. E a gente viu que alguns Midrashim vão dizer que ele renegou a idolatria, né? Ele fez todas as idolatrias do mundo, ele renegou. Ele acreditou que Deus é um só. E aí, Moshe chega na casa dele. E aí, então, Itró... Moshe vê alguém monoteísta, e a gente já vê de outros Midrashim também, que Itró seria uma pessoa que se importa com o próximo, que faraó, ele era ministro do faraó, e o faraó falou, o que eu faço com os judeus? E o Itró vai contra tudo e todos e fala, não, tipo, ele foge, porque ele fala, não vou nem responder, senão vou me matar. E ele foge porque ele era contra o assassinato de crianças, óbvio. Então, era uma pessoa que tinha um caráter, virtudes, e se preocupava com o próximo. E ele buscava a Deus de forma verdadeira. Então, por isso que ele fez todas as idolatrias, porque ele procurava tudo, tudo, tudo. E no final, ele chegou, na verdade, né, ele chegou a entender que Deus é um só, parecido um pouco com Avraham, né, que entendeu que Deus é um. E assim, ele se afasta do Egito. E em Midian, ele também, ele vai para Midian. Em Midian, então, são descendentes de Avraham, né, ou seja, são netos, na época já umas cinco, umas seis, sete gerações de Avraham, mas seriam descendentes de Avraham. Então, eram, provavelmente, uma cultura que tendia ao monoteísmo e à bondade. Tanto que a gente vê a ideia que Itróle convida para comer pão na casa dele, ou seja, essa questão de receber os convidados. Está sempre ligado a Avraham, porque Avraham recebeu os convidados. Depois a gente viu que Lot recebeu os convidados, porque foi criado com Avraham. Depois quem mais a gente vê que recebe os convidados, Lavano recebe os convidados, embora pode discutir se ele estava interessado no dinheiro ou não, mas bem ou mal, é a ideia de trazer para casa. Então, todos esses estão ligados a Avraham. Então, Avraham, por mais desvirtuados que essas pessoas, existiu uma cultura de receber pessoas em casa, da bondade, da generosidade. e aqui Itróle também. Vocês deixaram uma pessoa dessa e não trouxeram para comer um pão aqui em casa? Então, Itróle é uma pessoa boa. E quando ele chega a Moshe, eles ficam anos juntos. Aqui, de acordo com, até quem cita isso, é o Rabbeinu Berra, ele traz o Midrash, ele cita os sábios, que fala que Moshe ficou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. A gente viu que tem outras opiniões, mas então ele fugiu com 40 anos e ele ficou em Midian com 40 anos. A gente viu que pode ser que ficou 60 anos em Midian, ou seja, ele ficou no convívio com Itróle todo esse tempo e a princípio, essa história que agora ele vai ter a profecia é no final desses 40 anos que é quando ele vai para o Egito. Então, ele está muito tempo com Itróle. Não é alguma coisa que passou um dia, uma semana ou alguns anos. Passou décadas. É basicamente o grosso da vida de Moshe. E aqui continua, que Moshe, então, fala aos sábios, ele ficou 40 anos na política quando no Egito, que ele virou quase o vice, o grão-vizir, o vice do faraó, seria o próximo faraó. 40 anos ele estudou. Estudou com quem? Com Itróle sozinho, sendo pastor, mas a princípio com Itróle. E 40 anos ensinou para o povo de Israel no deserto. Estudou no caso Neboá. O quê? Ele estudou? Ah, então, a princípio, Moshe não... A gente vê como Moshe, já no final da história, como se fosse o super-herói que ele vira, né? É como fala, Ixa Eloinha, né? O super-homem, ou seja, a pessoa que não comeu, não bebeu por 40 anos, falou com Deus e tudo mais, a profecia é perfeita, e a gente já vê, ah, é o mesmo Moshe. Não, existe um desenvolvimento de Moshe, e muito desse desenvolvimento é devido ao Itróle. Ou seja, Moshe foi aluno de Itróle, provavelmente, porque ele era o sacerdote do lugar que Moshe resolveu morar. E esse sacerdote, ele renegou tudo, todos os cargos e toda a idolatria e chegou no monoteísmo. Então, a explicação seria porque Moshe era o pastor, porque o Itróle não tinha mais empregados porque ele foi excomungado. Ou seja, ele era o sacerdote e por ele renegar a idolatria e a cultura lá da sociedade que ele deveria ser sacerdote, isolam eles, como ninguém pode falar com ele, ele vive isolado. Nisso que ele vive isolado, ele só tem as filhas, que as filhas vão ser pastoras e ir para o poço no qual o Moshe vai encontrar elas. E no final, o Moshe, então, que não tem dinheiro, não tem nada, não tem onde cair morto, casa com elas e faz. E a mesma coisa de Jacob com o Laval, que Jacob falou, ah, então eu posso ser pastor. Ou seja, você me dá um dinheirinho todo dia, eu cuido das suas ovelhas e eu sobrevivo. Tanto que a gente viu na aula que o Jacob veio para o Poinho só antes de antes de querer Arachelo. Ele já queria Arachelo, mas antes de dizer para a Laval que ele queria Arachelo. Depois que o Laval vê que ele está há maior tempo lá trabalhando sem pedir nada e sem ganhar dinheiro, ele fala, o que você quer? Ele fala, ah, então vamos fazer um acordo. Eu trabalho sete anos para o Arachelo, mas isso é depois. A mesma coisa que o Moshe, então, me dá um dinheirinho, eu vivo aqui, eu estou tranquilo, eu estou satisfeito e o importante é ficar na sua casa, o importante é estudar com você, o importante estou com a sua filha, casou com a filha dele, eu quero fazer parte dessa família, isso é importante. Então, o versículo vem, Moshe, então ele era pastor do rebanho do Itró, é importante. Quem é o Itró? O seu sogro, ou seja, o seu professor, a pessoa na hierarquia da família que eram constituídas muito mais sólidas do que hoje em dia, a família hoje em dia meio líquida, principalmente na sociedade ocidental, então o seu sogro e o Coen de Midian, e ainda o sacerdote do lugar que não era mais, então era esse, ele trabalhava para esse, e cuidando das ovelhas do Itró, atrás do deserto, que ele no final chega na montanha de Deus, vamos dizer assim, que ele consegue ascender a Deus lá nessa montanha, ele vai ter a profecia, querendo dizer então que o principal estudo que Moshe tem com o Itró é o estudo das capacidades e das características que a gente estudou na aula passada para conseguir chegar na profecia, e não é à toa que é tão importante como a paraxá, a porção da Torá que é entregue à Torá, a gente chama de paraxá Itró, a paraxá do Itró não é à toa, e Itró ele chega, tem discussão se chegou antes ou depois, mas de acordo com o que está escrito na Torá, chega antes da entrega de falar na Torá, fala que Itró chegou lá e falou com o Moshe, e Itró chega e dá a dica, Moshe faz assim, faz assado, bota juízes, você está fazendo aqui meio errado e tal, e os versículos trazem toda a honra que Moshe e o povo todo dá para Itró quando chega, ou seja, ele não chega como alguém desconhecido, ou um aluno, alguém, não, ele chega como como se fosse a pessoa mais importante, mas importante até que Moshe, porque vem Moshe, Haron e o povo todo servir a Itró quando ele chega no deserto, e aí Itró já começa dando dica, faz assim não, faz assado e tal, Moshe acata, no final das contas, depois tem a entrega da Torá, então a gente vê a importância de Itró, quando chegar na Parágrafa de Itró, a gente vai falar mais sobre ele, mas talvez é que a gente consiga entender a importância, como Moshe, não só isso, como Itró era um dos conselheiros do farol, que era a maior potência da época, uma pessoa que entendia de política capacitada, questões sociais, tanto que ele dá a dica, bota juízes e tal, estrutura social e tal, governamental, Itró então ele, e todas, ele era um sacerdote, ou seja, ele conhecia todas as culturas, todas as idolatrinhas, ou seja, todas as culturas da época, ele dominava, e ele chegou na questão que a ideia é a justiça social, por isso que os bebês não podem ser jogados no nilo, e também abandonou a idolatria, ou seja, ele chegou a ideias corretas e verdadeiras, e nisso, então Moshe, ao ver Itró, falou, é com esse que eu quero estar, dentro do mundo inteiro, é com Itró que eu quero estar, então Moshe ficou 40 anos, mais ou menos, aprendendo com Itró, até que Moshe chegou na profecia, num nível que Itró nunca chegou, ou seja, ele superou o mestre. Só um pouco, você falou aqui também que, isso de que Itró, ele tentou todas as ideotrias, lembra de Hebra, também, porque ele descobriu o Shein, para mim lembra também do Kuzari, que ele também tentou, todas as coisas, para você ter que colocar o caminho certo. Ele está falando que lembra de um livro, o Itró, que é o livro do Kuzari, que ele vai buscar todas as religiões, e no final ele chega no judaísmo, que parece um pouco Itró, a busca do caminho correto. Então, isso faltou do último versículo, da última aula, desculpa. É a última verdade. A gente falou isso. Tá bom, vamos continuar. Vamos, versículo 2. Tem três vezes a palavra Sne, que seria a sarsa ardente, mas, então, vai irá, e viu, Malachashem elav. Então, e apareceu, e viu, o anjo de Deus, para ele, para ele quem? Para Moshe, apareceu para Moshe, o anjo de Deus, aonde, Belibatê, dentro, do coração, do cerne, do fogo, que estava dentro da sarsa. Então, vamos fazer aqui um diagrama. Existe a sarsa, dentro da sarsa, o fogo, dentro do fogo, o anjo, de Deus, e o anjo de Deus, aparece para Moshe. É o que está escrito. Como que o tabe consegue ver dentro da sarsa? Não, 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 não estou explicando. Calma, estou analisando o texto, não o que aconteceu. O que o texto apresenta para a gente é isso, que ele viu um anjo de Deus, apareceu um anjo de Deus para ele, dentro do fogo, dentro do cenê. Como se fosse uma tripla camada, tem a sarsa, tem o fogo, e tem o anjo. Vaiar, e viu. Ou seja, de Moshe, então vê isso. vê a cenê boia. Então quando ele olha para a cenê, ou seja, quando ele olha para a sarsa, que na sarsa tinha o fogo e na sarsa tinha o anjo, então o anjo apareceu para ele, ou seja, a visão, não sei. Moshe, ele vê. Quando ele vê, ele vê que a sarsa ela queima em fogo, ele está queimando com fogo, vê a cenê no carro, e também vê que essa sarsa ela não está se consumindo. Entendeu? Então o anjo aparece para ele com isso tudo, ele vê duas coisas. Uma, está queimando, a sarsa está queimando, e dois, a sarsa não está se desintegrando, não está ficando queimada, se consumindo. Ou seja, ela continua inteira queimando. E não está escrito que ele viu o quê? O anjo. Está escrito o anjo apareceu para ele, e ele vê a sarsa com fogo, e entende que tem alguma coisa diferente nessa sarsa que não é natural. Para a gente perguntar, vamos continuar. Então ele fala, vou sair daqui, vou me desviar, que eu quero ir lá ver essa grande visão. Ou seja, ele entende que é um milagre, é uma visão, é uma coisa grande, que a sarsa não está queimando, eu vou lá ver, tentar entender melhor o que está acontecendo. Ou seja, eu não cito o anjo. Mas do aqui, barane, ele, porque não está queimando a sarsa. Então aparentemente aqui ele entendeu se é uma profecia, ele entendeu se é um milagre ou não. A princípio, ele parece, aqui é relatado como se fosse algo da natureza que está acontecendo, e ele está entendendo, não faz sentido pelas leis físicas, o que está acontecendo. Eu vou lá ver, eu entendi que é uma Maria Gadola, que é uma grande visão, ou seja, será que é um milagre? Por que não está queimando? Esse por que não está queimando é tipo, eu quero entender fisicamente se tem algum motivo, ou então, qual é o sentido dessa profecia? Dessa profecia não, desculpa, desse milagre, por que não está se consumindo? É, agora, isso está acontecendo na realidade ou dentro de uma visão, ou está acontecendo na realidade, ou dentro de uma visão, seja de um sonho, uma visão, mas Moshe não necessariamente sabe o que está dentro da visão, pode ser que ele está achando que está no mundo real e ele já está no mundo profético, ou então não, ou é um milagre no mundo real e ele está vendo. 3, 2, 1, aí no 4 de novo, vai irá, e viu Hashem, vai irá Hashem que sale erót, ou seja, desculpa, e Deus viu que Moshe se desviou para ver, vai e crá e lá, e chama ele, Elohim e Tó Hasnê, ou seja, quem chama ele, Elohim, agora um outro nome, Elohim e Tó Hasnê, ou seja, temos quatro nomes, o Elohim chama de dentro da Sine, quem é esse Elohim a princípio, ou é Deus, e Deus chama, de onde? de dentro da Sarsá, ou então Elohim, aqui é o anjo, Elohim seria o anjo, ou seja, o anjo que Moshe não viu, chama de dentro da Sarsá, vai homer, o que que fala? Moshe é Moshe, fala Moshe é Moshe, vai homer e nem, aí Moshe fala, eu estou aqui, aí aqui, talvez Moshe entende que tem um anjo, ou seja, que Deus está lá falando com ele de alguma forma, vai homer, aí ele vai falar, ou seja, não se aproxima, tira seu sapato, porque o lugar que você está ligando é santo, ou seja, é que o lugar é santo, se prepare, ou seja, você não está no dia a dia andando por aí, uma coisa normal, se prepara, porque a gente vai entrar, tira o sapato, porque tal, 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 ele vai se apresentar, aí Deus vai se apresentar, eu sou o Deus do seu pai, do Abraham, e aí qual é, então quando ele se apresenta, ou seja, oi, sou Deus, estou aqui, e aí quando ele se apresenta, qual é a reação de Moshe? Vai ter Moshe para o narco, Moshe oculta a sua face, aí ele fala, tipo, aí ele entende, é uma profecia, é algo grandioso, aí ele fala, não, tipo, não posso, de alguma forma, ou seja, ele tenta se esconder, que areme habita o Elohim, por quê? Porque ele teme, em olhar, ele está reloindo, para Elohim, ou seja, ou para o anjo, ou para Deus, ou seja, ele fica com medo, tipo, é isso? Não, então não, e aí nisso que ele se oculta, vai o Amher Hashem, aí falou Deus, e aí, começa a mensagem da profecia, era o araíta, que é o sentido do porquê ele quer falar, aí vai falar, quer ouvir o povo que está escravizado, você vai ser escolhido, e começa a conversa, então a gente tem todo esse jogo de Moshe entendendo que algo está acontecendo, e não entende direito o que está acontecendo, e Deus aos poucos vai chamando Moshe, até ele estar preparado para que a mensagem seja dada, e Moshe nesse processo, quando ele entende, ele tenta sair, se ocultar de alguma forma, interessante trazer, é um pouco, a gente já falou na aula passada, não que a gente falou na aula passada, mas pelo que a gente falou na aula passada, dá para entender, que o Maimonides, ele traz aqui, que ele vai explicar a palavra vai irar, e viu, e ele vai dizer que a palavra, quando é dita e viu, relacionada a Deus, não é literal, não é que dá para ver, é que é algo visível, porque Deus não tem como ver Deus, não tem como ver um anjo também, são coisas que não tem matéria, não dá para ver, e ele entende o seguinte, ele fala o seguinte, tem quatro formas de você entender, o que aconteceu aqui nessa situação, a primeira forma, que ele vai falar, que é a forma, de, que são os hereges, que os hereges entendem, porque fala assim, Moshe, viu a sarça queimando, ele vai se aproximar, e aí, quando ele vai se aproximar, Deus, Deus falou, eu sou Deus, e aí Moshe vê, ah Deus, e aí então, o que, então, os hereges, as pessoas que não entendem a Torá, nem um pouco, não leiam nada e tal, tem ideias muito erradas, que obviamente não dá, para, pegando um versículo ou outro, já fiz um mal sobre isso, não vou me aprofundar aqui, achar tipo assim, Deus é uma, é tipo aquele filme do Moshe, qual o nome do, não, não o princípio do Egito, o outro que é o, é do Moshe no Egito, mas é, não é de desenho, que aí Deus é um menino, é, um menino inglês, que toma chá, que as pregas do Egito, não sabe não, que aí é um menininho, que toma chá e tal, aí as pessoas acham que Deus tem uma forma, humana, e aí tipo, Deus está escondido assim, na montanha, aí ele fez uma mágica, para o fogo queimar, aí Moshe, vou ver, o que é isso? Aí ele fala, oi, eu sou Deus, aí você apresenta, aí Moshe fala, não, eu não posso ver Deus, ou seja, a ideia da personificação, de acho que Deus, ele é material, isso é uma heresia, e não faz sentido, por toda a Torá, é claro que não, então, essa é a primeira forma, que é a pessoa entendendo de forma literal, como se fosse que o que está escrito, é tudo literal, palavra com palavra, que são das pessoas, é meio tolas, que não conseguem entender a Torá, é, essa é uma forma, né? A segunda forma, que seria um pouco melhor, seria o seguinte, é, óbvio que Deus não é material, nem os anjos são materiais, nem nada disso, porém, Deus, ele pode criar alguma coisa, material, que Moshe consiga interagir, com ela, né? Então, nas palavras dele, seria o seguinte, Deus se revela, através de um, criando alguma coisa, né? Que você consegue sentir, né? Consegue ver, alguns dos sentidos, por exemplo, é, uma luz, por exemplo, então, igual se você fosse representar, sei lá, Deus falando, se você fosse criar um filme, mas Deus falando na entrega da Torá, você ia botar o que? como um recurso, é, vamos dizer, visual, que Deus está lá, ia botar uma luz, assim, ia aparecer uma luz, aí ele olha uma luz, aí Deus fala da luz, sei lá, então, como se fosse que, óbvio que Deus não é a luz, Deus não é a luz, mas Deus cria uma luz, que é tipo uma matéria, mas muito fraquinha, né? Muito quase, tipo, a luz é uma das coisas materiais, mas, é, espirituais, vamos dizer, né? Menos, tipo, palpáveis, então, como se fosse que Deus cria uma luz, então, como se fosse que aí, Moshe, ele entende que lá está Deus, então, ele olhou e viu a luz e entendeu o que é Deus, mas não que a luz é Deus, ou então que Deus cria o que a gente falou no passado, uma voz, então, é tipo, ele cria uma voz, e a voz, então, ela é de forma física, ela chega nos ouvidos de Moshe, eu sou Deus, aí ele ouve, então, ele não vê nada, mas, ou tem a luz com a voz, né? Uma luz que sai voz, que seria como a gente faria num filme, sei lá, né? para ele conseguir entender o que está acontecendo, então, seria a segunda forma de você entender o que aconteceu, certo? Moshe, e aí Moshe, ele tem medo de olhar para essa luz, certo? Ele oculta, a luz é muito forte, sei lá, e oculta a face, né? Um segundo, e mais de acordo, por exemplo, com Maimonides, né? Isso seria, então, que luz, essa luz seria um milagre, se acontecesse, seria um milagre, certo? A voz seria um milagre, igual Deus criou, transformou o rio em sangue, ele pode criar que no céu tenha uma luz, ou no mundo tenha uma voz, então, seria um mundo físico mesmo, e aí Deus faz milagres, e aí Moshe se relaciona com esses milagres criados, que não é Deus, o sangue não é Deus, né? É um milagre, e por aí vai. Porém, a princípio, para que criar esse milagre? Para que Deus criar um milagre que existe no mundo? À toa, supérfluo, não precisa Deus criar uma luz para dizer que Deus está lá. O profeta consegue entender que ele consegue se conectar com Deus sem mudar o mundo físico. A gente sabe que a regra de ouro é que o mundo físico não precisa ser mudado, uma vez que Deus estabeleceu o mundo da forma que ele é, só em circunstâncias máximas, né? Então, ele fala que aqui, quem acredita nisso, não é um herege, não está renegando a Torá, mas é uma pessoa meio bobinha, tipo assim, é uma pessoa, tá bom, tem um intelecto meio baixo, tá bom, é um ignorante, mas não é uma pessoa ruim, ou que está com crenças erradas. Poderia ser, mas não é, é óbvio que não é, é isso que ele vai falar. Mas lá o outro é, um segundo, tá bom. Terceiro, então, nível, que você poderia entender o que aconteceu, seria que, na verdade, não existe milagre, não é no mundo físico, e sim, agora a gente foi transportado por uma visão profética de Moshe, certo? E dentro da profecia, então, Deus cria essas imagens, que seria então o fogo, a luz e tal, e Moshe se relaciona através dessas imagens, como a imaginação dele, com aquelas visões dentro, tipo, como se fosse quando a gente sonha, e daí, tem a conversa com Deus. Certo? Barê, um segundo? Ou seja, seria como se fosse um milagre, mas dentro do sonho, dentro de uma visão, alguma desse tipo. E aqui, ele vai falar, tipo, tá. É, tipo, pode se pensar isso, mas não é isso, entendeu? Mas não é o que acontece na realidade, mas você pode pensar, pode. Você não tem prejuízo para a sua vida pensar isso. Se quiser pensar, pensa. E tem a quarta, que é o que ele vai falar, que, na verdade, tudo aqui é uma alegoria, é uma metáfora, todas essas imagens, fogo e tal, tudo uma alegoria para a Torá descrever com palavras de ser humano a informação que Moshe está recebendo. Então, na verdade, é porque tudo o que acontece não é através da imaginação com Moshe, e sim através do intelecto, ou seja, Moshe entendeu aquilo de uma forma profética, e como a gente não vai entender isso, então aí fala, não, eu tenho fogo, ou seja, é uma metáfora que a Torá está descrevendo de forma metafórica para a gente compreender o recado que Moshe recebeu naquele momento. Então, seria a opinião do Maimonides. E aí fala, e essa é a realidade, isso é o certo e é o que é. Mas eu sei que quase ninguém vai concordar comigo porque as pessoas não alcançaram esse nível de entendimento. Então, se quiser acreditar na terceira opinião, tudo bem, mas não é. Isso é a opinião do Maimonides, vão ter outros comentaristas que vão discordar com o Maimonides. Óbvio que a um não é, a um é heresia, mas tem uma discussão aqui que a gente não vai entrando em toda a discussão, só para entender, né? Então, calma aí, só terminando. Então, para o Maimonides, quando o Moshe fala assim, e o Moshe ocultou a face, o que o Moshe está fazendo? Ele, ao ver imagens, que é o fogo e tal, ele oculta a face, quer dizer que ele não está fugindo de Deus. Então, assim, o quê? Imagens relacionadas a Deus? Eu não quero isso. Ou seja, eu quero elevar o meu nível profético a ponto de entender Deus da forma mais perfeita possível, que é sem imagens. Então, ele tampa a face, ou seja, tampa a visão, que ele quer agora se concentrar somente no intelecto dele, e através do intelecto se relacionar com Deus. ou seja, ele está no início da profecia, a gente viu que os níveis imperfeitos de profecia é através de imagens, então o Moshe estava nesse nível e quando entende que está nesse nível, ele fala, não, mas não é certo esse nível, eu preciso ir além, então ele oculta a sua face. Essa é a explicação do Maimor. A situação de pessoal não são muitos que acham que tem uma palavra em Are. Tipo, que Are me habita no âmbito, ele está com medo, né? Então, ele está com medo, ele está querendo ele está com medo de alcançar um nível mais alto, mas não está falando que ele está preocupado. Não, ele está com medo de ficar nesse nível, de ver o Leabit, de ver a imagem de Eloquimo de alguma forma que não é certo. Ou seja, Eloquimo aqui não é Deus, é a imagem de um anjo. Ou seja, eu não quero uma profecia através de anjo, eu quero uma profecia diretamente de Deus. E eu tenho medo de ficar nesse nível, eu quero elevar a mais. Que é o que Moshe vai chegar e realmente fazer por concreto na entrega da Torá naquele mesmo local. Essa é a opinião do Maimor. Polêmico, nem todo mundo concorda, mas é interessante repetir. Quem também estiver assistindo e pela primeira vez ouviu isso, não precisa digerir tudo de uma vez só, até porque tem muitas pessoas que vêm aqui que acham que Deus tem forma. Muito influenciado pelo Novo Testamento e tal, que corrompe todos os versículos da Torá, mas tudo bem. duas coisas só, uma questão de estar que você acabou de falar agora, que o negócio de Lafayette fala é a Elohim, A Elohim seria assim, que não seria Deus em si, né? É uma compreensão errada. Ou seja, eu tenho medo de ver a personificação de Deus e seria isso um pouco de idolatria, né? Porque Deus não tem forma, exatamente. e não, em relação ao que o Yama falou, não sei, meio que, pra mim, da mesma forma que você fala que os verbos a Shem fala, a Shem vê, porque são metáforas, pra gente entender o que a Shem fala. também o próprio Marinha Nevoar é uma coisa que a gente consegue entender 100%, tipo, a maneira que a Torá decidiu explicar pra gente o Marinha Nevoar foi através dessas figuras, dessas imagens, mas não necessariamente foram essas figuras das imagens, justamente, seja com intelecto, não seja com intelecto, tipo, foi a maneira que o Navi encontrou, o Marinha Nevoar encontrou, pra poder explicar pra gente de alguma forma qual foi o Marinha Nevoar que o Navi teve, mas não necessariamente foi exatamente o Marinha Nevoar de uma maneira mais palpável pra gente. Muito bom, vou voltar pro pessoal que não sei se ouviram, que falou o seguinte, que da mesma forma que o Marinha Nevoar Deus fala, e viu Deus, que é claramente uma metáfora, porque não é que viu e que Deus não falou, isso é óbvio, as profecias também, as profecias não necessariamente aconteceram da forma como estão escritas, e sim a forma que o profeta encontrou pra descrever pra gente a comunicação que ele teve, o que ele entendeu, o que ele vivenciou, e a forma que ele entrou através dessas metáforas. Muito bom, então vamos lá. Então essa seria a expressão do Maimonde, então vamos voltar pro versículo 2. Então aqui, vamos voltar, e viu então o anjo de Deus, e aqui quando, vamos lá, anjo de Deus, que significa o anjo de Deus, Malaché, certo? Malaché. Então a princípio o anjo de Deus é o seguinte, ele viu um anjo, tipo, não o que ele viu agora a profecia, é um anjo ou é Deus que está falando? Porque depois está escrito e Deus falou, é um anjo ou é Deus? Quem está falando? Deus ou anjo? Porque às vezes está escrito Malaché, o anjo de Deus, e mais pra trás vai estar dizendo, disse Deus, certo? Então quem falou? Então a princípio simples é o seguinte, que a maioria dos comentários eles vão dizer o seguinte, quem fala na profecia é Deus, através de um anjo, ou seja, um anjo não é algo que existe por si só, o anjo é uma ferramenta, Deus falou através da ferramenta chamada anjo, o mensageiro, mas o mensageiro não é algo personificado, uma persona, não é nada disso, e sim é uma lente, como se fosse que falam que Moshe tem uma profecia límpida, ou seja, que não tem lente que ofusca, e os outros eles têm lente que ofuscam a profecia mais nebulosa, a lente aqui seria o que vão dizer que todos os profetas é através de um anjo e Moshe é sem anjo, ou seja, sem lente, ou seja, um anjo é uma lente, é uma forma que a revelação de Deus, que Deus, que é todo poderoso e gigante, infinito, consegue se contrair a ponto de entrar no intelecto do ser humano e ele compreender aquilo, quanto menos preparada a pessoa está, mais lentes para ofuscar essa revelação para a pessoa conseguir entender, igual uma luz muito forte a pessoa cega e Moshe não, Moshe conseguia ver de forma direta, era o único. Então aqui é o Malah Hashem, essa é a primeira opinião, outra opinião é o seguinte, Malah Hashem é o nome de Deus, ou seja, não é um anjo de Deus, porque não é Malah, um anjo de Deus, tem que ter Malah Hashem, é o anjo de Deus, então Malah Hashem, como vai falar o que estava e a cabala, é o nome de Deus, assim como a gente fala Hashem Tsevaot, El Shaddai, às vezes a gente chama Deus de nomes compostos, ou Hashem Elohim, como fala em Bereshito 2, por exemplo, Gênesis 2, Malah Hashem, é o nome de Deus, ou seja, quando Deus se revela de forma de querer trazer uma mensagem para o ser humano, ele é chamado de anjo, então o anjo é o próprio Deus, não existe uma diferença entre anjo e Deus aqui, nem que o anjo é a ferramenta de Deus, e sim que Malah Hashem é Deus, e esse é o nome de Deus, a gente traduz Malah Hashem como Deus, e Deus falou, seria a explicação do que está, vai acabar, tá bom, vamos continuar, então viu o Malah Hashem, e lá, para ele, porque, para ele, assim vai falar um comentarista quem é que fala isso, o Netsiv de Voloji, que Moshe estava com várias outras pessoas, de acordo com o Netsiv, não é a opinião majoritária, mas só Moshe viu, mas se você falar que Moshe está sozinho, El Shaddai é o seguinte, para Moshe, ou seja, Moshe conseguiu ver, né? Para Moshe, e não para Itró? Hã? E não para Itró? Itró? Ah, pode ser também, ou seja, nem para nenhum outro, ou seja, Moshe teve essa visão, é pro Moshe, né? Vairá Malah Hashemilav, Belibat eshe, então ele vê dentro do coração do fogo, Metohasne, dentro do, dasne, então vamos lá, o que é Belibat? Belibat pode ser duas coisas, Belibat pode ser de chama, ou de coração, ou seja, como a gente traduziu até então, e viu no coração do fogo, ou seja, dentro do fogo, no cerne do fogo, na essência do fogo, né? Ou então, na chama do fogo, ou seja, o fogo não era só fogo, como ele tinha chamas, que é o que sai do fogo, né? E aí, nas chamas do fogo, estava o anjo. A princípio, eu acho que aqui é o cerne, né? Metohasne, dentro do, da, da, do siné. Agora, integrante, o que é o siné, vai falar o rach, não está escrito, Metohaetz, dentro da árvore, é dentro do arbusto, dentro da sarça, que é uma, uma árvore, que é muito rebaixada, né? Tipo, que ninguém preste atenção, e Moshe prestou atenção naquilo. E aqui, então, o rach vai trazer, para mostrar que Deus, ou seja, que o Malach HaShem, que Deus está com a gente, mesmo quando a gente está rebaixado, mesmo quando está no sofrimento. E aí agora a gente tem que entender o seguinte, que essa alegoria trazida pela Torá, ela tem um ensinamento. Ou seja, o que a chama na sarça, vem trazer de sinal, de entendimento para o Moshe? Por que Deus escolheu se revelar assim, e não, sei lá, com uma chuva, ou com uma nuvem, ou com um anjo, por exemplo, o Yoshua, que é um, o Josué, um anjo com a espada, é, flamejante, né? Ou coisas do tipo. Para cada um, ele vai aparecer de alguma forma, né? Dentro da metáfora. E aqui, é um fogo numa sarça. Para mostrar, então, que é algo desprezível, e mesmo assim, Deus está lá. Ou seja, algo que é, por exemplo, o sofrimento, e Deus está no sofrimento. Que é uma sarça pegando fogo, algo sofrido, Deus está lá. O anjo de Deus está lá dentro. Ou seja, mesmo no sofrimento, Deus está com a gente. O que é o sofrimento aqui? O sofrimento do povo judeu, que está no Egito. Seria, né? E ele vê que não se consumia, né? Agora, o Rambano, vai falar que não se consumia, que mesmo onde saía a chama, não queimava. Ou seja, não queimava nem onde tinha a chama. combustível. Isso. Ou seja, o Sneia, a sarça é um combustível, o combustível do fogo, mas não gasta o combustível, né? Seria o combustível. O Ibenézer vai falar que o Sneia é um espinho seco, uma sarça, ou seja, um seco, é tipo um galhozinho, não é nada. Ou seja, muito seco, que pode, então, queimar, né? No deserto e tal, mas ele não estava se consumindo. Essa é a diferença, né? Então, mas o Ibenézer vai mais longe. Ele fala assim, é um espinho seco. Da mesma forma que o Har Sinai, de acordo com, lembra que o Ibenézer falou que ele encontra a montanha de Deus, que é um lugar seco, por isso que o Chaharevá, que é longe de três dias do Nilo, eu falei, ela passada. Então, da mesma forma que o Har Sinai, ou seja, a montanha do Sinai que o povo vai ver, era uma montanha seca, de acordo com o Ibenézer, né? E daqui a gente vê que é interessante porque se chama Sinai, porque a montanha se chama Sinai, de Sinê, de Sarça. Ou seja, é o mesmo, é a mesma raiz da palavra. Então, é a montanha Sinai, é a montanha que Moshe viu, o Sinê, a Sarça. É a montanha da Sarça. E não é à toa que na entrega da Torá, Moshe vai entrar, tem um fogo lá em cima, no final das contas, que seria onde estaria a Sarça Ardente. Então, a Sarça Ardente vai ser onde Moshe vai entrar para falar com Deus 40 dias, 40 noites. E é o mesmo fogo, que vai representar a presença divina. E aqui está escrito Hasne, né? Mitor Hasne, dentro da Sarça. Ou seja, tem um artigo definido aqui, não é dentro de uma Sarça qualquer, é da Sarça. É porque essa importância dessa Sarça, o que tem de importante essa Sarça dentro de vários outros galhos secos que deveriam estar lá, é porque Moshe escreveu no futuro e falando, ou seja, estava dentro daquela Sarça importante que eu vi Deus. Ou seja, o artigo definido é por algo que Moshe está lembrando do passado, que foi muito importante, aquela Sarça. essa expressão, então, do Ibenese. Porque Moshe escreveu a Torá, né? E o que é Boer? Ou seja, que ele via que a Sarça queimava, ou seja, saía uma chama da Sarça que queimava em volta. Ou seja, ele via que as coisas queimavam, não era só um foguinho. tipo, estava queimando as coisas em volta. Mas a própria Sarça não se consumia. A expressão do Ibenese. Agora, o Rabbeinu Bechai vai falar o seguinte, Moshe vai ver três coisas, o fogo, o anjo e depois a presença divina, que é Deus falando com ele. Aschina. Anjo, não, fogo, o anjo e a presença divina. Assim vai falar, além da Sarça em si, né? Então, ele vai falar o seguinte, que na verdade, no início, ele estava com o sentido da visão comum de um ser humano acordado. Então, ele vê a Sarça, certo? Pegando fogo. Ou seja, isso na realidade. Depois, ele percebeu que a Sarça não queimava. E aí, ele vai querer se aproximar. Ah, deixa eu sair daqui, deixa eu me aproximar. O que quer dizer que ele vai se aproximar? Para ouvir a maré, a gadolazel, para ouvir essa grande visão. Ou seja, o que quer dizer que ele vai se aproximar para ouvir uma grande visão? Eu quero compreender melhor isso que eu estou vendo. Certo? Porque isso parece que é uma coisa diferente. E aí, quando ele entendeu algo milagroso, certo? E aí, então, ele entrou na visão. Aí, agora, não é mais no mundo real, e sim na visão. E dentro da visão, ele tenta entender melhor, certo? E aí, ele vê depois, dentro da visão, o malar. Ah, não, e dentro desse milagre, tem um anjo, tem um mensageiro. Existe uma mensagem aqui. E aí, ele entende, então, tem três níveis. E aí, quando ele entra na visão, deixa eu ver, o intelecto se fortifica mais ainda, que ele compreende melhor ainda o que está acontecendo, né? Então, está escrito, e viu o anjo Belibataes, no coração do fogo. Então, quando ele vai ver o fogo, ele acaba vendo o anjo. Ou seja, ele vai entendendo, e no final, ele vê o fogo, mas, ao ver o fogo, ele entende o anjo, né? E ao ver o anjo, ele se fortifica, e aí, ele vê a Shkenah, e aí, ele consegue se conectar com Deus. Então, nesse ver, trazendo como o Moshe está desenvolvendo o seu intelecto, se preparando melhor para o que está acontecendo, a ponto de ele conseguir falar com Deus numa profecia adequada. E aí, depois, quando Deus vê que ele se desviou para ver, e aí, começa a profecia, né? Ou seja, e aí, é o importante, vai falar o seguinte, que Deus, na verdade, Deus quis ensinar Moshe, pouco a pouco, como ter uma profecia. Afim que Moshe, aos poucos, fosse se fortificando o intelecto, entendendo melhor, compreendendo melhor a situação, e fortificando o seu lado racional, aos poucos, e diminuindo sua força imaginativa em relação ao racional, então, fortificando a razão, 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 até que, realmente, a mensagem pudesse ser entregue para o Moshe, no nível que a mensagem merecia. Então, essa é a explicação do Uraben no Bechai, né? E o Midrash, o Uraben no Bechai, o que quer dizer, essa sartente, que na verdade, é o seguinte, o espinho, é o faraó, vai falar ele. Como está escrito, como está escrito, que foi como espinhos, Israel perante, nos olhos dos egípcios, a gente viu isso em algumas aulas passadas, né? E a gente viu a explicação, que é como se fosse, como se fosse, eles não estão morrendo, não estão acabando, tudo o que a gente está planejando, isso a gente viu. Então, aqui vai falar que o faraó é o espinho. E o fogo, o que é o fogo? O fogo está queimando o espinho, então, são as pragas que vão ter no Egito. Olha para onde ele foi. Então, o fogo queimando o espinho, são as pragas, queimando o faraó, no caso. Ou seja, o faraó vai apanhar dez vezes. Porém, Moshe não entendeu como ele não está se consumindo, como o faraó, depois de tantas pragas, ele não está... é abrindo mão e liberando o povo. Ou seja, continua lá, firme e forte. Então, eu preciso entender melhor o que está acontecendo. E depois, Deus vai falar, não, eu sou Deus. Ou seja, o objetivo do fogo e não consumir o faraó sou eu, porque eu quero me revelar no Egito. E eu quero que a minha revelação no Egito tenha consequências que é do final que ele vai falar. Falar para o faraó para tirar o povo do Egito e tal. Ou seja, é um milagre que eu estou fazendo de... O milagre que eu estou fazendo, então, do espinho seco não queimar e trazendo o fogo milagroso é o que eu vou fazer no Egito. E Deus está falando isso para Moshe através dessa analogia. Então, é algo interessante. E ele vai falar um negócio que quando aconteceu isso, que dia era esse que Moshe viu Deus teve essa profecia, 15 de Nisá, que seria peça no ano seguinte, a princípio. Então, um ano depois que ia ter. é a exposição aqui. Agora, o Ravavravanel ele vai falar o seguinte. Agora, ele vai falar o seguinte. Como o Ravavravanel interpreta o Maimonides? Acabou a sarça, só procura daqui. Não, não, a gente vai continuar. O Maimonides, ele vai falar o seguinte. Várias vezes, Deus se revela como fogo. Quando fala que viu Deus, a metáfora é fogo. Sempre é fogo. Então, a pergunta que eu estava fazendo, né, antes. Ah, por que sempre fogo? É a metáfora que a Torá usa para entender a conexão de Deus com o Moshe. Ah, fogo. Porque o fogo a gente tende. É alguma coisa que sobe, vai contra a gravidade, mais espiritual, ou luz, como a gente falou. Mas fogo é luz, no final das contas também, né? Mas aí, a princípio é isso. Mas o Rava Bravanel vai entender quando o Maimonides fala o seguinte. Que ele acha que o Maimonides fala o seguinte. Que Moshe não viu anjo. Não viu anjo nenhum. O que ele viu é uma sarça pegando fogo. Ah, e o anjo, né? E aí ele se surpreende, né? Tal, tal, tal. E o anjo? O anjo é o fogo. Então, isso que o Maimonides vai falar. O anjo é o fogo. Então, a gente está falando que antes tinha anjo, fogo e sarça. O Maimonides fala, não, o anjo é o fogo. O Malachashem é o fogo. E a ideia é entender o que o Maimonides quer falar com isso. O que quer dizer que o anjo é o fogo? O Rava Bravanel vai entender que o Maimonides está falando o seguinte. Não tinha anjo. Era só o fogo. E quando o Moshe viu o fogo que não consumia, esse é o recado em si. Não é que existe um anjo que fala com o Moshe. Entendeu? É como se fosse que através de coisas que acontecem físicas no mundo, a Torá pode descrever isso como sendo um anjo. Mas nada aconteceu de especial. Isso é muito problemático. É só uma... É tipo... Eu interpretei. Isso. Nesse momento. Então o Rava Bravanel vai falar que o anjo é o fogo. Então quando fala é um fogo, fogo é aí e tal. Não, é um fogo. Óbvio que o fogo aqui é talvez milagroso, mas não que tem um mensageiro dentro desse fogo. Por isso que está escrito que Moshe vê o fogo e não vê o anjo. Por quê? Porque o anjo é o fogo. E aí o Rava Bravanel vai entender que o Maimonides fala assim e ele vai falar eu não concordo. E aí a explicação é porque Moshe não teve medo. Porque Jacob quando vê Deus a gente falou a passada tem medo. Manoa, o pai de Shemshon, Samson, quando vê tem medo. Por quê Moshe não tem medo? Joshua, Josué, tem medo. Por quê Moshe não... Porque ele não viu. Ele viu um fogo só. Seria então o que que... Como o Rava Bravanel entende o Maimonides. Ele vê só um fogo. E depois ele se surpreende porque o fogo não consome a sarça. Porque Moshe ainda estava no início da profecia e tal. Até que no monte ele vai chegar na perfeição. Mas vai ver que... Aí o Rava Bravanel fala, mas eu não concordo com Maimonides. Porém a gente vai ver depois o Malbi que vai falar, eu não concordo como o Rava Bravanel entendeu Maimonides. O Maimonides não quis dizer isso. Quando ele fala o anjo é o fogo não está dizendo que ele viu só um fogo e não tinha um anjo por trás. Então vai ter uma discussão sobre isso. Então vamos para o Rava Bravanel. O Rava Bravanel então ele discorda com Maimonides e vai falar que sim não, era um Malar. Era um anjo sim. Como está escrito vai Ar, Malar, El Shai Milab. Vai aparecer um anjo para ele. Ele viu o anjo. Moshe viu o anjo, certo? E viu um milagre provocado pelo anjo. Ou seja, o anjo provoca o milagre que é não consumir o fogo na sarça. Interessante aqui que ele condiciona o milagre a um anjo provocar esse milagre. e não que o milagre aconteça com si só. E a gente vai começar aqui a entender nem estava aqui no script mas acho que vale a pena citar a correlação que existe na Torá entre milagre e profecia. E até a gente pode extrapolar a correlação que existe entre profecia e presença divina. Vamos começar pela presença divina. A aula passada a gente falou o seguinte que os sábios e a Torá e o Talmud falam que tem três condições para o profeta ser rico, forte e inteligente. Certo? Então Maimonde traz nas Alahotas o profeta tem que ser rico porque está escrito mas a fonte nos midrashim e nos sábios não está escrito que para ter profecia tem que ser rico forte e inteligente. Está escrito o seguinte para você ver a Shekinah para você ter a Shekinah ou seja a presença divina você tem que ser rico forte e inteligente. Ou seja a fonte primária é a presença divina aparece no local se revela no local só quando a pessoa é rica ou para a pessoa quando a pessoa é rica forte e inteligente. o Maimonides entende que quando fala presença divina é sinônimo de profecia então o profeta tem que ser rico e forte e inteligente ninguém nega isso o que a gente pode entender eu falo isso em um livro que a Shekinah está num profeta ponto ou seja é sinônimo se a presença divina está no lugar é porque tem um profeta lá e o profeta que tem essa presença divina sobre ele entendeu existe uma correlação entre presença divina e profeta como profecia é sinônimo de presença divina então não tem como ter presença divina num lugar a Shekinah e a pessoa não ser profeta são interligados são interligentemente ligados são interligentemente ligados exatamente são sinônimos quando fala presença divina eu falo a profecia é profecia e se a presença divina é a mesma coisa só duas palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa tá bom segundo o Urambau segundo o Urambau não segundo acho que todo mundo porque todo mundo aprende do profeta isso e a fonte é a presença divina então todo mundo tipo fala presença divina na época já entendiam ah profecia é óbvio entendeu não tem dúvida o vocabulário era entendido assim do hebraico não calma esse vocabulário é daquela época depois foi modificado Espinah sempre uma coisa e nem o Vasco sempre outra coisa de acordo com quem acho que não se você não não talvez não entendeu então é a presença divina estava no Monte Sinai sim tinha o Moshe lá entendeu não todo lugar tem uma estrela vai pegar a luta acho que nada ah sim mas é não acho que nada não pode nem voar sim mas aí você não está tendo a revelação da presença divina presença divina está lá mas de forma oculta boa pergunta tem que ver cada coisa em uma certa época mas talvez mais do que você com esse argumento quebrar o meu é tipo vamos entender melhor o que quer dizer isso que você situa que a presença divina está com todo mundo talvez e agora a gente pode extrapolar para os milagres o milagre acontece só quem faz milagres profetas ponto não tem como ter um milagre sem profeta então existe uma correlação agora não é sinônimo entre milagre e profeta como está escrito na Torá se você tiver um profeta você pede para ele fazer um milagre se ele fizer um milagre ele é profeta então se tem milagre é porque a pessoa é profeta ou seja é pelo mérito ou seja é pela presença divina que recai sobre o profeta que a mudança da natureza pode ocorrer se não tem profeta não tem milagre então os milagres grandiosos no Egito é porque tinha um grande profeta Moshe tinham grandes milagres lá mas que não tem outros lugares então existe uma correlação entre milagre e profeta e presença divina sem profeta não tem presença divina e não tem milagre se tem milagre quer dizer que tem profeta quer dizer que tem presença divina e por aí vai então uma correlação interessante aqui ia falar mais uma coisa mas eu esqueci vou continuar vou falar uma coisa que é importante presença divina milagre não lembro vamos lá então acho que vale a pena entender isso então é isso ele fala o anjo faz o milagre porque o anjo porque a forma que um profeta se comunica na profecia é por intermédio de um anjo de acordo não a profecia perfeita então intermédio de um anjo também vai acontecer um milagre porque no final é tudo o mesmo a mesma coisa não um profeta tem profecia através de um anjo a não ser Moshe entendeu então é o o milagre ele acontece também através de um anjo entendeu menos Moshe Rabenio que vê direto por isso que os milagres no Egito foram diferentes de todos os milagres que aconteceram depois no resto da história assim como a profecia de Moshe é superior os milagres que aconteceram por Moshe também eram superiores a ponto de a gente falar não foi um anjo na Haddad e Peça não foi um anjo que tirou a gente do Egito foi o próprio Deus porque foi sem interferência de um anjo foram milagres de nível superior que só aconteceu no Egito e nunca mais vai acontecer porque nunca mais vai ter um profeta do nível de Moshe a ponto que a gente teve que sair rápido do Egito e depois está escrito nos profetas que a última salvação não vai ser rápido vai ser aos poucos porque não é do nível de Moshe não vai ter um Moshe lá entendeu pra entender então é isso o Rav Hitch falou um negócio interessante vai falar o seguinte o que é dentro do fogo no centro do fogo o Mitor é o seguinte o anjo estava no centro do fogo e o fogo estava dentro da sarça e não saindo dela ou seja o fogo não era como a gente interpretou que era uma chama saindo e quem manda as coisas em volta como a gente viu até então e sim o fogo estava dentro da sarça quer dizer que era uma sarça incandescente sem chama porque aqui Belibata não é chama isso em centro entendeu se você falar que Belibata é chama então aqui da chama da sarça sai fogo pra fora e queima tudo menos a sarça aqui não Belibata significa centro então dentro da sarça tem o fogo então é uma sarça como se fosse incandescente mas sem chama e o anjo está lá dentro o que isso muda? não sei e aí vai falar o Rav Hitch todo local que a presença divina repousa é revelado com fogo então por que sempre fogo? porque quando tem presença divina é fogo alegoria é sempre fogo o fogo por que? porque fogo vai dizer porque o fogo refina o ouro refina aquece da vida então a metáfora para a presença divina é fogo querendo dizer que a presença divina estava dentro da sarça certo? em outras palavras porque a sarça vai falar o Rav Hitch para mostrar que não há local na terra por mais desprezível que seja que não pode receber a presença divina então mesmo na sarça a presença divina pode estar lá porque uma sarça que é pequenininha e não uma grande árvore para mostrar que Deus pode se revelar em qualquer lugar ou seja mesmo a sarça pode ser importante e a presença divina estar lá não estou falando agora mais de milagre estou falando do que aconteceu da sarça a sarça principou a milagre ou uma visão que seja estou dizendo no início da aula então para mostrar que em qualquer lugar a gente aprende que quanto mais humilde mais humilde mais a presença divina vai estar mais chance diferente do Moshe que foi a pessoa mais humilde de todos os homens e que ele viu que a sarça não se consumia certo? aí é que é muito bonito que o Rav Hitch vai falar o que quer dizer isso? a presença divina estava dentro da sarça de um lugar desprezível material e tal esse mundo e a sarça não se consumia o que vai ensinar? que a conexão com a divindade diferente do que muitas culturas acham não queima mas conecta com Deus mas dá vida isso muito quando o povo de Israel recebe a Torá no Monte Sinai o que eles falam? nesse dia a gente soube que a gente viu Deus e vivemos isso quer dizer que a gente viu Deus e vivemos diferente como todo mundo acha que quando vê Deus morre quando viu Deus a gente viveu para mostrar que Deus traz a vida Deus é o Deus da vida a gente chama Rael Lamim vida do mundo ele cai Deus vivo né tem uma história como é que acho que eram os pais do Rav Kuk se não me engano estavam indo de navio da Europa para Israel e aí nesse navio tinha também um sei lá um cristão católico aí aí eles perguntaram para o católico com semanas meses não sei quanto é de navio aí perguntavam viraram amigo né falaram por que você está indo para Israel antes de né falando de 1900 1800 por que você está indo aí eles falaram ah porque lá meu Deus eu vou visitar o túmulo do meu Deus tá morto lá eu vou visitar o túmulo do meu Deus aí ele falou e vocês ah não não pra gente o Deus não tá morto tá vivo né ou seja o judaísmo traz o valor da vida pode ver muito agora na guerra o valor da morte tal 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 ou no cristianismo que as pessoas cultuam a crucificação ou seja a morte de Deus né ou se fosse por exemplo o judaísmo sempre foi o Deus da vida né que traz vida é isso quando o povo todo recebe a Torá e desde o dia a gente descobriu que a gente viu Deus e vive o objetivo é viver nunca morrer a gente não cultua a morte a gente não se ajoelha pra morte pra pessoas mortas nem nada disso tem sempre a vida ah eu lembro o que eu ia falar da mesma forma então que a gente viu que a profecia a presença divina tá conectada e os critérios é rico é forte e inteligente a gente pode entender também que a presença divina quando recai quando a gente fala do por exemplo do Beit HaMikdash ou os sacerdotes que trabalhavam por isso que tudo tinha que ser isso já é da minha cabeça tá por isso então que o Beit HaMikdash tinha que ser as roupas do sacerdote tinha que ser para beleza tem que ser tudo limpo tem que ser de ouro bonito por quê? porque a presença divina recai da mesma forma quando a pessoa tem que ser forte ou seja tem que representar algo em sua perfeição que é o profeta assim também os locais que vão recair aqui a presença divina um pouco um pouco contra o que o Rav Riz tá falando em qualquer lugar acessa e tal mas aqui é uma metáfora no caso e mesma coisa o povo de Israel a gente sabe o povo de Israel é a hora lagoinha uma ideia de ser luz para os povos e é o povo que recaiu de fato a presença divina contava no deserto no Miscano e depois contava em Israel através do Beit HaMikdash de todos os seus profetas e a Miscaria também para ser a luz de todos os povos para a presença divina tem que ser algo bonito também então quando a gente quando a gente teve exilado sofrendo que povo é esse que sofre é óbvio que não está certo então claro que não tivemos profetas existe um processo natural de voltar para a terra de da terra florescer de ter uma economia forte de representação política mundial de valores sendo desenvolvidos até que o povo fala pô olha o povo de Israel e através disso a luz vai começar a recair para os povos ou seja que a presença divina vai cada vez se aproximar mais então também pode ser essa situação mas isso da minha cabeça não estou falando já vamos já está terminando vamos só terminar aqui e a gente para o Malby vai falar o seguinte não vou falar isso ele fala o Moshe ele queria isso é para quem estava no início do estilo mas queria uma profecia mais de um nível maior mas ele não estava mas isso ele vê que vem através da imaginação e aí por isso que ele vai tentar tipo não eu quero isso e ele vai discordar aqui do do entendimento do do Rava Bravaner em relação ao Maimonis né e ele vai falar o seguinte é ele vai falar o seguinte que é o anjo mesmo não é que é o fogo só como o Maimonis entende e ele vai falar o seguinte quando está falando e a sarça queimava tal 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 ele fala o seguinte isso é um significado muito oculto porque se você pegar todos os sábios cada um fala uma coisa nem concorda o significado e a Torá não diz o significado né então ele vai interpretar que o fogo ele se alimentava mas não da sarça porque o fogo existe por algum motivo mas a sarça não está se consumindo ou seja o fogo não é alimentado pela sarça existe uma outra fonte de combustível para o fogo que não é a sarça certo então essa opinião ou seja qual é a fonte do fogo ou seja algo sobrenatural ou seja seria a presença divina e tal e aí ele vai falar o seguinte e a gente falou que Moshe ele era o que a gente está falando do nível de Moshe então o Maimon vai falar o seguinte que Moshe ele tinha variações de profecia nem sempre o profeta tem o mesmo nível ele varia de profecia porque ele não nasceu naturalmente com a capacidade perfeita para ser profeta não desculpa ele fala ele nasceu naturalmente com as capacidades para chegar na profecia como a gente sabe porque o irmão dele era profeta a Haron e o pai dele era profeta ou seja a família geneticamente vamos dizer assim estava tudo certo tá bom mas a profecia completa só foi dada para Deus porque Moshe consegue chegar no nível acima da profecia ou seja que ninguém mais conseguiu porque é além da natureza humana vai falar o Malabi ou seja a profecia especial completa perfeita que Moshe tinha era um tipo de milagre que foi dada como uma dádiva divina porque nenhum ser humano consegue chegar lá então o ser humano consegue chegar até um profeta mas Moshe é porque Deus aí falou não vou fazer um milagre aqui tá porque além da capacidade do homem que é limitado pela natureza mas Moshe então porque ele mereceu essa dádiva porque ele tinha essa dádiva de ser um nível acima ele mereceu essa dádiva por causa dos méritos do povo de Israel ou seja o mérito do representante é por causa do povo e não por causa dele é óbvio que ele podia ser um grande profeta mas porque foi o maior profeta por causa do povo de Israel e isso que a gente fala é que todos os anos que o povo de Israel estava afastado de Deus depois do bezerro de ouro a gente sabe que Moshe não teve profecia no nível pelo menos completo e sim no nível imperfeito então depois do bezerro de ouro ficou 40 anos tanto que a Torá tem um vácuo de 38 anos porque Moshe não teve profecia e a profecia de Moshe perfeita é a Torá então a Torá não escreve porque não teve essa profecia então a gente vê que Moshe mesmo depois de chegar no máximo nível ele cai e vai para um nível comum porque o nível de um profeta ele varia e essa variação é de acordo com o quê? do nível do povo que aquele profeta é o líder que aquele profeta lidera então quando o povo estava bem que recebeu a Torá Moshe chegou no máximo nível depois que caiu Moshe também caiu depois que foi perdoado Moshe voltou e por causa do mérito daquela geração Moshe foi o Moshe então o nível do profeta é de acordo com o mérito da geração e terminando o Netsive Mivologen vai explicar o seguinte que Moshe viu duas coisas o fogo começando ou seja quando ele vê o fogo na sarça ele viu a sarça sem pegar fogo e o fogo começando ou seja o fogo se iniciando na sarça e viu do nada começou a pegar fogo e depois viu que não se consumia ele interpreta assim que viu que a sarça não se consumia mas o fogo ia diminuindo ou seja ele viu que então a sarça começou a queimar e parou de queimar e a sarça continuou inteira certo? então ele viu duas coisas o fogo começando e terminando sem nenhum motivo natural e a sarça não se confundiu e aí quando ele entendeu isso ele refletiu ah isso aqui é uma visão profética então isso mesmo que eu não via é uma larraxão falando comigo aí Moshe entendeu uma larraxão que é o início do versículo ou seja quando o versículo vai falar e aqui e vi um anjo e o anjo de Deus apareceu para ele como? numa chama de fogo dentro da sarça e ele viu que a sarça queimava e não se consumia ou seja o anjo Moshe entendeu que existia um anjo lá que era alguma milagroso ao ver duas coisas o fogo a sarça queimando e depois a sarça mingando e a sarça continuando ah é um milagre ele entendeu ah é um anjo de Deus então deixa eu me aproximar que é o próximo versículo para ter esse contato com Deus e entender o que ele quer falar e aí ele capta que é alguma mensagem que ele tem que ouvir e a gente vai inventar aula que vem como continua essa história dos níveis de profecia de Moshe conseguiu chegar na primeira profecia mas está um pouco mais lento mas acho que é um assunto muito muito importante para a Turá inteira sobre a profecia e aqui é uma oportunidade da gente fazer um apunhado na nossa série sobre o que é a profecia como ela acontece acho que é um bom exemplo que é o início de Moshe que Moshe ainda não é um profeta completo está chegando o que acontece de acordo com os mentalistas então muito obrigado curtam compartilhem quem gosta pode virar mesmo para ajudar o canal para a gente ganhar mais pessoas e boa noite e Hanukkah Samer também quinta-feira e aí e aí Obrigado.